E abrimos a edição do Jornal da Onda de hoje com uma novidade. Eu vou falar agora com a nossa nova correspondente, a jornalista Beatriz Carapito, diretamente de São Paulo. Boa noite, Bia. É um prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos venham aqui na Rádio Onda Oeste. É um prazer fazer parte desse novo quadro aqui com vocês. Vamos destacar os principais assuntos do Brasil e do mundo. Perfeito, Bia. Para a gente começar, nos fale um pouquinho como está a situação lá na cidade de Petrópolis. Infelizmente, o número de mortos lá não para de subir, nem a previsão de mais chuvas para este fim de semana. Hoje nós também tivemos a visita do presidente Bolsonaro, não é isso? Como está aí a apuração de vocês, o dia a dia na redação? Exatamente. Mais cedo, o presidente Bolsonaro visitou a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o município. que contabiliza agora cerca de 129 mortos nessa tragédia e mais de 210 desaparecidos. Estou tentando fugir aqui um pouco do sol pelas imagens, mas eu estou virando aqui o nosso enquadramento. Acho que ficou um pouquinho melhor, né? Os desaparecidos já contabilizam 218 neste momento. Ele entrou mais cedo, fez um pronunciamento ao vivo e detalhes, disse que a destruição é intensa, que o cenário na região é de guerra e afirmou que a população tem razão, sim, de reclamar sobre a disposição e as ações do poder público na região. Vamos ouvir um trecho. Desde as primeiras horas, quando tomamos conhecimento do fato, eu estava em território russo, mas imediatamente comecei a fazer os contatos, primeiramente com a mesa de defesa, que estava nos acompanhando nessa viagem. Ele nos informou que os militares já estavam se deslocando e tomando providência para atender de imediato as possíveis vítimas até aquele momento. Também entrei em contato com o ministro Rogério Marinho, momentos depois, que sabíamos da gravidade do assunto, que estava se agravando realmente a situação aqui. Também com o Paulo Guedes, a questão de liberação de recursos. Na noite mesmo aqui, lá à madrugada, me ligou o governador Cláudio Castro, me expôs mais a par do que estava acontecendo. E começamos, então, a trabalhar em conjunto. Exatamente buscando aí, minorar o sofrimento das pessoas e bem como o que poderíamos fazer de concreto a partir daquele momento. No dia de ontem, esteve aqui o ministro da Saúde, o Queiroga, também rapidamente me expôs o que estava acontecendo. Entramos em contato também com o Pedro Guimarães da Caixa Econômica para ver o que ele poderia fazer para essa região. E também cumprimento aqui não só o governador, o prefeito, bem como o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Está aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. A gente relembra que ele sobrevoou a região mais cedo, com 129 mortos e 218 desaparecidos. Infelizmente, uma situação, a gente está vendo as cenas aqui. Para quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, também nossos assinantes da MAP e da Link TV, imagens de guerra. Infelizmente, uma tragédia muito grande. Nós aqui também, no Estado de Minas Gerais, hoje a gente vai trazer uma matéria em Itaúna, falando também sobre as chuvas. E, Bia, mudando de assunto, a sexta-feira foi movimentada também na política, né? O TSE formou maioria para tornar réu o ex-deputado federal Roberto Jefferson, é isso? Exatamente. Os crimes imputados a ele foram homofobia, calúnia, por incitar também a prática contra o patrimônio público, ou seja, de invasão ao patrimônio público e por tentar impedir o exercício da corte, do STF e do poder legislativo. Essa denúncia foi formulada pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, e acatada pelo relator Alexandre de Moraes. Esse relator foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia em plenário, tá? Essa votação vai ser feita, perdão, online, inserida no sistema, mas, segundo Alexandre de Moraes, essa corte instigada não tem competência para julgar essa ação penal, já que o Roberto Jefferson, que é ex-presidente do PTB e ex-deputado federal, não possui foro privilegiado, Paulo. Perfeito, Bia. E para a gente encerrar, então, vamos fazer aí um panorama internacional, como que está a situação lá na Rússia e a Ucrânia, e os russos falam que estão retirando as tropas, né? Porém, por outro lado, os Estados Unidos, a Casa Branca, sustentam aí uma versão de que uma invasão é iminente e hoje a situação se agravou, é isso, Bia? Exatamente, a gente tem visto os conflitos durante toda a semana, né? É uma pauta que entrou em vigor justamente também pela viagem, a polêmica viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, mas a questão é que agora, quando as tropas cessaram a invasão, né? As tropas russas recuaram, o exército ucraniano e os separatistas pró-Rússia aumentaram as acusações um contra o outro. Um acusa o outro de bombardear a região do leste europeu, que viola, sim, o acordo de cessar fogo entre os países estabelecido lá em 2014 no acordo de Minsk. Esse tratado, ele sendo revogado, geram novos temores que o presidente Vladimir Putin consiga, de fato, invadir a região da Ucrânia. Putin já disse que esse é um temor exacerbado, que não há necessidade de se alarmar por conta disso e que não vai invadir a Rússia. Mas os países em torno, né, e principalmente os Estados Unidos, ficam bem receosos justamente pela questão ali da fronteira da Ucrânia. Paulo, muito obrigado, eu gostaria de te dar novamente as boas-vindas aqui à nossa equipe de jornalismo. Sua colaboração irá brilhantar ainda mais o nosso jornal. A Bia vai participar do Jornal da Onda todas as segundas, quartas e sextas, não é isso? Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de fazer parte aí do crescimento de vocês e sim, toda segunda, quarta e sexta estarei aqui trazendo as principais notícias, os principais destaques do Brasil e do mundo. A Bia vai participar do Jornal da Onda todas as segundas,